O trabalho de recuperação dos respiradores é feito por uma rede nacional de voluntários. O Senai Goiás faz parte. Pegaram, junto com os nossos parceiros, fomos recuperando um ano e colocando para funcionar todos os dias alguns deles. E com isso ajudou a salvar milhares de vidas. Os respiradores são fundamentais no tratamento de pacientes com Covid-19, internados em UTIs. Essa parceria do Senai com diversas outras instituições, Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Estado da Saúde, FG, UFG, para nós é fundamental porque viabilizou e possibilitou que cuidássemos de vidas. Em Goiás, o trabalho coordenado pelo Senai com a ajuda de parceiros alcançou a marca de 100 equipamentos recuperados. Todos foram devolvidos a hospitais em nove cidades do estado. Tudo isso daí mostra que em momento de crise que vale isso. É união, é atitude rápida, com coragem. Isso foi feito pelo Senai aqui da nossa Federação das Indústrias. O trabalho começou em todo o país no dia 30 de março e já consertou mais de 2 mil ventiladores pulmonares. Hospitais de 24 estados e do Distrito Federal foram beneficiados. Em Goiás, o Senai Canaã é um dos 45 pontos que estão recebendo os respiradores para manutenção. Esse somatório de forças que certamente faz com que possamos, neste momento, no estado de Goiás, dar um passo adiante em relação à pandemia e começarmos, de fato, a ter números mais baixos, né? Menos expressivos em relação ao enfrentamento da pandemia Covid-19. Obrigado. Obrigado.